Gente, agora eu saí lá da casa da minha irmã, aqui em São Paulo é tanta subida, tanta descida, tô acostumado de andar de carro, de moto, menina, venho andar agora na casa da minha irmã, fazer uma caminhada, que eu tô muito gordinho, já pintei meu cabelo, ó, lacrou, meu irmão contou meu cabelo, agora eu tô aqui nas ruas, xandinho lacração, andando aqui nas ruas, ai, tô cansado, gente, eu tô aqui descendo na rua, agora eu vou almoçar lá na casa dela, ela não foi me buscar de carro, ai, tô exausto, e xandinho vai lá, ai, cansado, tô suado, gente do céu, quem tá acostumado a andar de moto, chique, chique, meu filho, ó, andando a pé, e vamos lá na casa dela, que eu vou almoçar lá na casa dela, ave maria, o tamanho dessa casa, as roupas, ai, tô exausto, depois que eu andei de carro com a minha irmã, fui buscar um sofá lá no condomínio, menina, ave maria, oi, até em São Paulo, me conhece, gente, olha, obrigado São Paulo, e eu tô indo lá, tô indo lá, ó, xandinho faz sucesso aqui em São Paulo também, o rapaz me conheceu, passou de carro, ai, jesus cristo, tô cansado, tô chegando aqui na casa dela, já já eu chego, espera aí, ai, gente, tô chegando aqui na casa dela, olha o carro, olha o carro, gente, cima, lá que eu cheguei, deixa eu apertar o telefone, né, ai, deixa eu apertar o telefone, ó, apertei o telefone, apertei o telefone, tô esperando, vai me ver lá na câmera, tem uma câmera lá em cima, ai, esperar, me atender, ai, será que não tem ninguém? Oi, ai, ele abriu, você viu? Agora eu vou entrar aqui, que abriu o portão, ó, Paulo, tô entrando, vou fechar o portão automático, tô subindo as escadas, ai, tô chegando, gente, ai, olha o quadro de boa-vinda, gente, que lindo, ai, amei, ó, gente, aqui, eu vou tirar a chandália, meu sobrinho já tá aqui, a porta dela é assim, olha que chique, olha, você coloca uma senha aqui, pra poder entrar dentro da casa, meu sobrinho tá aqui, ai, que calor, menino, vocês vão me buscar de carro, Ah, vem, ó, como eu tô suado, ó, meu sobrinho, gente, Oi, aqui nós cumprimenta assim, viu, gente, Deus abençoe, tá só curtindo, cadê a Naide? Tá lá em cima? Ah, já tem aqui, vim almoçar aqui hoje, já fez a comida? Ah, já fez a comida? Vamos mostrar lá em cima, gente, ai, cansado, deixa eu subir a escada agora, ai, tô subindo aqui a outra escada, pra ir na sacada da casa, Naide, cheguei, galáxia, ai, menina, tô exaustada, ai, olha ela aqui, a minha irmã, gente, ó, vem aqui, vem aqui, Ela vem aqui, ó, ela não quer aparecer, gente, ó, tá limpando a casa, mas cortou meu cabelo hoje, ai, menina do céu, Ele é calorias, mano? Aham, Ave Maria, ai, essa esteira, já vou usar depois, fazer uma, já tô aqui na cobertura, da casa, Ave Maria, olha aqui, gente, tô na cobertura ali, ó, faz anos que eu não venho aqui, demorei, mas cheguei, não foi? Ah, aqui é o ar-condicionado, é? Acho descer, ai, tô exausto, menino, Deus é mais, Jesus tem poder, ai, é, tô acostumado lá, tudo reto, né, Carlos? Olha pra viajar, que delícia, ah, olha como eu tô suado, gente, ai, vou tirar camiseta, espere aí, ah, tô na casa da minha irmã, meu amor, ai, tá aqui meu sobrinho, olha, cara, esse motor, ó, ó, calor, ai, tá conversando aqui, gente, deixa eu ver, deixa eu ver o que a gente comece, porque eu sou assim, meu filho, vamos ver o que tem aqui de comida, a Ony, ela fez, ó, fez peixe com abóbora, trouxe da Bahia, tem feijão, arroz, o que mais? Olha, o cortadinho, vamos, ai, aqui, o tamarinho que trouxe, tamarinho da Bahia, rapadura, peta, gineta, panetone, tô mostrando tudo aqui, aqui é a casa da minha irmã, aqui é a sala de jantar, sala de jantar, mais rapadura, mais manga, ó, olha que tira gostoso, as mangas lá de São Paulo, ô, da Bahia, olha gente, olha aqui onde eu tô, ó, ó, ai, é isso aí, gente, almoçar na casa da minha irmã, ai, tô exausto, menina, ai, não gosto de andar pé não, viu, ai, aonde, sendo 18, pega, beijo, vai, aonde, aonde, A CIDADE NO BRASIL